O que você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama atenção e seu árbitro de fute, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. A autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Bate para o gol! Teremos um minuto de acima. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Autoriza a Globo a bola rolando para você. Camisa 7, vai ser substituído pelo jogador, camisa 28, público presente na partida de hoje, 71.550 espectadores. Camisa 7, vai ser substituído pelo jogador, camisa 28, público presente na partida de